O Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, a maior área de expansão agrícola do mundo, a base de Alcântara, o melhor local do planeta para o lançamento de foguetes. O Complexo Portuário do Itaqui, o mais bem localizado porto das Américas. Qualquer governador que tivesse um só desses atrativos se sentiria um feliz ardo, menos o do Maranhão, que fez quase nada para transformar essas vantagens em fontes de riqueza para o nosso povo. Maranhão, está na hora de mudar. Maranhão, está na hora de mudar.